eu pensei usar a build de gelo agora que terá que não terá será o oxeus para variar deixa eu ver se ele baniu aqui ele baniu a Persephone lá né deixa eu ver um dois três aqui não tem o oxeus deixa eu tentar fazer algum time com o oxeus aqui não tem o oxeus em nenhum time isso aqui tem a saori vamos ver se vai dar é porque eu tenho que gerar um de energia com o oxeus aqui né vamos ver se eu vou ter que gerar um de energia com o oxeus se não flopa o shiryu né ou não não até que não o cano tá ali para gerar energia para gente a gente já ativa a ressurreição aqui e a gente já deixa eu ver como é que tá o time dele se eu diminuo defesa ou aumento de flexão cura ele tem uma cura interessante eu posso já dar o estilhaçamento e aqui não acho que eu vou dar vou reduzir a defesa deles só que eu acho que o meu o meu chum vai jogar primeiro né aí é zika o tanato do cara tá super né tá que fucsia ele tá de vívora ainda eu não posso ativar beleza já pegou ali agora a gente vai no oxeus dá um bófizinho vamos com o segundo ataque gente jureka eu me sentindo rápido desta vez é isso aí é um bó eu vou mudar os contra-ataque e deixa eu ver se esse tanato tá despertado não está despertado não não está despertado menos mal e deixa eu pensar aqui se eu consigo controlar essa moça e olha ótimo agora ela vai dar congelamento os inimigos tudo daí isso aí é muito a pena e vamos usar já o tratamento aqui tá faltando alguém gerar energia aqui né causar dano no o nosso amigo para gerar o o o o passou da a vez dele e aí eu sei que o errado e aí e agora ele usa né e vai lá cheiro e o rebento esse tanato e aqui a gente já vai dar começar a dar uns duplo cano não porque o churro já tá assim com os dias contato né e vamos ver se vai mudar de alvo é isso aí ó gastou já o revive e já tirou a confusão também né olha só e vai lá shurio é só shurio é só shurio ó eliminar ali ó foi e tem que dar uma curada no shurio agora né se ele conseguir tancar o monigold e isso aí vai só continua continua é o problema aqui ó é que agora não vai dar para salvar o shurio e não vai salvar porque tem um revive né e aí shurio vai lá shurio ó então vamos usar o tratamento aqui temos que dar um jeito de eliminar esse tanato agora então tchau tanato ah deixa eu ver se shurio anda a gente vai dar aquela curada ainda então vamos colocar mais um buff aqui ó pegar esses buffs o que ele vai curar muito desta vez né o monigold ali e aí vamos lá duplo turno aqui pro caonon e aí a próxima vez a gente elimina o vamos tentar na verdade né eliminar o monigold quem que ele eliminou ali que que tava na ponta gente eu nem lembro que 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 tava na ponta Deixa eu pensar aqui, o que que eu poderia colocar, o problema é que tem muitos imunes ali e ele não vai dar o ataque dele, talvez dele em área, porque ele não tá com, então vamos dar o tratamento, tenta eliminar esse moço aqui, depois o Shura joga também, eu deveria ter dado duplo cano né, eu dei mole aqui, aí mereceu perder né, mas o Shura vai vingar aqui, ah foi o meu Sagsapuro que foi eliminado. Ah velho, que jogo ladrão cara, o Shura. Ó, já gastamos um revive ali. Ou ainda que, vamos ver se ele vai recuperar a vida, ele não dá ataque final né, mas dá pra gente usar o, é beleza, ele não vai dar o ataque final, ah mas já curou tudo, deixa eu ver como que tá minha vida aqui, deixa eu dar uma curada, então vai dar pra gente tentar eliminar esse Xion aqui, agora vamos no Lune, pra eliminar os demais ali. Ok, a gente já vai eliminar aqui também, ok, esse XS aqui tá bem cancudo hein, mas acho que vai dar uma coisa boa pra gente, ó, o meu Shura ele tá com, meu Shura ainda tá com escudinho, quer dizer, às vezes estava com escudo né, vamos eliminar ele aqui, ó livro dos mortos cara, gostei dessa opção hein, né, mas vamos dar aquela curada de novo, e foi né, uma hora é a Shura, que luta longa, mas pelo menos a gente tá aí ó, filme forte, deixa eu ver, deixa eu fazer outra build aqui com o Shiryu Shiryu Divino, tem duas build aqui com o Shiryu Divino? Tô faltando um Doku Divino, pode ser uma Atena também né, mas só mais Doku que Atena, mas não vou colocar Atena. Deixa eu ver, um, dois, cinco, é isso mesmo, vamos ver se vai dar boa. Ah, vamos ver aqui no... no Saga então. O lance é Serafina não congelar o Shiryu aqui né, os dois times só com a cura do Shum, e esse aqui tá de desacelerador, ele deu uma alterada na fila ali, no Shura ficou na frente do Shum, começou. Então vamos lá, deixa eu causar um daninho aqui também. Ela pelo menos não tem um congelamento até o momento. Então vamos marcar já o Shum aqui. Poxa, tem isso daí né. Poxa, vamos lá, dá duplo turno aqui pro Shura. Poxa, pelo menos ele se fortaleceu aqui um tiquinho, vou colocar aqui no Saga. E aí começa agora os ataques do Shiryu congelado né. Parabéns pro Shiryu congelado. Tá legal. Cadê o Shum purificando o congelamento? Então vamos tentar neutralizar ela aqui. Não foi dessa vez que conseguimos a confusão. Nem sempre funciona né. O meu sonho é que o Shum purificasse o Shiryu. Mas acho que isso não vai acontecer nessa luta. Ah, então vamos... Ah, vamos fazer o que? Nada né. Vamos tirar o escudo aqui do Shiryu. No outro. E o problema é que o Shiryu ainda... Ah, tá todo errado. Ah, tá todo errado. E o problema é que o Shiryu ainda... Por que ele usou no Shiryu? Só entendendo isso. Vamos lá. Tem que eliminar esse carinha aqui, cara. Cara, esse Shiryu não descongela não cara. Se congelou agora. Se congelou agora. Olha aí, ó. Elimina todo mundo. Ah, se congelar agora é foda. Aí ó, foi um. Vai, Shura. Vai, ataca. Só ataca. Deu uma apresadinha aí o Shiryu, mas... Só ataca, Shura. Só ataca. Deve estar escondendo pra quê, cara? Você vai levar... 500 contra-ataque agora? Foi. Então vamos esconder aqui o Shura. Demorou, é... Tira o congelamento, mas chorou. Então vamos agora aproveitar o nosso... O nosso Shiryu... Pra o Tanato começar a dar os ataques aí e virar pó, né? Eu poderia ter ido no Shion. Eu acho que o Saksapura ele vai recuperar tudo de novo. Ó, vou te... Ó, o Shion já vai virar pó agora. Eu preciso dar uma curada no meu Shiryu. Até mesmo porque o olho vai explodir agora. Isso aí, dá bastante pra ter ataque, mas o Shun tanca tudo. Cara, esse Shun tancando tá... Um, tá demais. Vai, mais um ataque, Shuro. Pronto. Vai lá, Shiryu. Rebenta, Shiryu. Rebenta. Um, dois, três, quatro... Não é, né? Eu acho que nem precisa, né? O Shiryu já vai finalizar assim, ó. Vamos ver o dano do Shiryu então, hein? Shiryu foi o... Tá, o Saga sempre vence, né? Sempre não, mas a maioria das vezes. Mas foi capaz de causar mais dano do que o Tanatos e o Shura, né, velho? Pô... Que lindo essa luta. Então o Shura EX foi vencido. Tchau, tchau.